Boa tarde a todos, muito bem-vindos à Ambima. Meu nome é Marcelo Bili, eu sou responsável pela área de comunicação institucional e relacionamento com associados da Ambima. Esse é o primeiro evento de uma série que a gente está chamando de Ambima Debate, que atende a um pedido de muitos dos nossos associados para que a gente crie fóruns para debater temas, para debater livremente, sem a intenção de criar um pleito ou algum pedido da Ambima em nenhum sentido, mas para debater livremente temas que são importantes para os nossos associados e que eles avaliam, que têm impactos relevantes nos seus negócios. O tema Cyber Security foi escolhido por causa disso, nas visitas que a gente faz para os associados, principalmente os menores que não estão nos comitês da Ambima, eles têm nos pedido muito para endereçar esse tema e para ajudá-los a entender um pouco as implicações do tema para os seus negócios. Foi por isso que a gente escolheu e trouxemos os palestrantes aqui para tentar refletir um pouquinho com a gente sobre Cyber Security. Como eu falei, a primeira edição do evento, esse tema, a gente tem outras discussões na Ambima a respeito dele, tem um grupo organizando um guia de melhores práticas sobre Cyber Security que vai ser divulgado no futuro. A intenção hoje não é tratar desse tema do ponto de vista regulatório, de boas práticas, é conversar um pouco sobre as implicações de negócio mesmo. A gente vai fazer mais eventos, vai comunicar aos associados, e a gente pede também àqueles que queiram mandar sugestões de temas, a gente vai endereçar todos aqueles que uma parte importante dos associados nos pedem ajuda. Só algumas orientações, quem está aqui no presencial, na hora de fazer perguntas, por favor, faça uma pergunta no microfone, a gente precisa para que o pessoal que está lá via webinar consiga ouvir também as perguntas. Eu vou apresentar agora os palestrantes que vão participar do debate hoje com a gente. Primeiro, o moderador, que está aqui do meu lado, que é o Paulo Veloso, que é diretor de desenvolvimento de negócios da HP. O Paulo vai fazer uma rápida apresentação no começo, e o objetivo é que depois a gente já siga pelo debate. O pessoal do webinar já pode ir fazendo as perguntas, a gente vai recebendo aqui, o Paulo tem um iPad, ele vai receber as perguntas e vai fazendo para os demais participantes. Depois a gente tem o Marcelo Amaral, que está ali no meio, o Marcelo Red of Security Office Business Continuity do BTG Pactual, temos o Nelson Novaes, que está lá no canto, o Nelson é Chief Information Security Officer do Itaú Unibanco, e temos o Paulo Martins, que é um consultor que atua há muito tempo, um consultor independente agora, atua na Century, e que tem uma longa história de atuação com este tema. Então a gente espera que vocês aproveitem, consigam refletir bastante sobre o tema, e bom evento para todos vocês. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal que se juntou conosco. Cybersecurity é um tema bastante relevante em várias organizações, acho que talvez um dos temas mais discutidos hoje, dentro das áreas de tecnologia e segurança da informação. Então a ideia é só passar um panorama, o que é o Cybersecurity? O que é isso que a gente está falando? O que é efetivamente esse tema? Então a Cybersecurity, ou a segurança cibernética, é um conjunto de mais do que só tecnologia. Ele engloba tecnologia, processo, pessoas, e realmente práticas, ou boas práticas, destinadas a proteger a rede, computador, programas ou aplicações, e dados de ataques ou danos de acesso não autorizados. Basicamente, é uma junção entre grande parte de plataformas de segurança, processos voltados a parte de segurança, e obviamente qualificação e pessoas por trás disso. Como toda e qualquer outra plataforma que a gente vê no mercado, cibersegurança também é baseado não só em plataformas, mas também em um grande mote de pessoas. Principalmente conhecimento e know-how. Uma das grandes áreas de fortaleza do Cybersecurity é justamente a necessidade disso. De pessoas que conheçam efetivamente do mercado, e saibam atuar em determinados momentos. A gente vê, por exemplo, vários casos que, uma das discussões que eu tive em eventos passados, foi que cibersegurança não é só as ferramentas. Acho que é um dos temas muito importantes que a gente tem que colocar. Ferramentas é parte do processo. Ela não é o processo como um todo. Não adianta uma empresa ter todas as ferramentas de segurança do mundo, primeiro se ela não souber operar, e segundo se ela não tiver pessoas qualificadas, para entender os conceitos. Então, acho que isso é bastante importante quando a gente fala desse tema. Então, pensar que cibersegurança é só a ferramenta, hoje eu gostaria que a gente saísse daqui não pensando só isso. E quando a gente fala, as empresas digitais, e a gente vive num momento digital, tudo é digital, tudo hoje via web, via mobile, hoje são palavras não só da moda, mas palavras muito usuais. A gente não está mais vivendo num momento de digitalização. A gente está num momento da digitalização. E antigamente as empresas eram tudo o que a gente chama on-premise. Então, era tudo dentro de casa. Vou fazer tudo aqui, vou ter aqui de trás do meu firewall, de trás da minha infraestrutura tecnológica, vou ter toda a minha proteção da empresa. E essa proteção, ela passa por principalmente três grandes pilares. Então, ela passa por questões dos usuários, ela passa por questões das suas aplicações, e obviamente ela passa pelos seus dados. Essas são as três grandes pilares quando a gente fala em proteção. Obviamente tem bastante outras envolvidas, mas principalmente esses são os três grandes pilares. E aí é onde você executa ou planeja toda a parte de proteção dos seus ativos digitais. Obviamente, esses três componentes são fundamentais para o negócio. Qualquer negócio, qualquer associado, qualquer empresa representada aqui hoje, obviamente tem lá os seus requisitos críticos para o negócio. E eles baseiam-se em usuários, aplicações e dados. Só que fora desse ambiente, hoje a gente vive num momento, como eu disse, da digitalização. Onde a gente está já vivendo toda essa parte de nuvem, de cloud, internet das coisas. Então, é mais do que só a proteção desse dado. Mas também a interação com essas áreas de negócio. Independente de onde elas ocorram. Hoje a gente não tem mais aquele momento de tudo está dentro da minha empresa. Muitas das nossas aplicações de negócio estão fora. A gente tem movimentos como o BIOD, Bring Your Own Device. A gente tem movimentos, por exemplo, para migração para plataformas de nuvem. A própria Microsoft está fazendo um grande movimento de migração para a Office 365. Então, há muito mais do que efetivamente uma ou outra plataforma, mas toda a parte de interação entre essas plataformas, interação entre essas tecnologias. E nós vivemos hoje num momento, num ambiente de Big Data, num ambiente de BIOD, num ambiente de nuvem. Então, obviamente, a gente não tem mais aquele momento onde tudo está aprisionado dentro de uma infraestrutura única. Com isso, a gente olha, bom, mas quem seriam nossos adversários? Quando a gente fala de segurança, que a gente vai proteger, é legal. Mas quem é o cara que quer me atacar? Quem é o cara que efetivamente está do outro lado? Então, obviamente, você tem aí os criminosos digitais, muitos motivados pelo lucro, propriedade intelectual, dados pessoais. Os bancos talvez são os que mais sofrem em relação a isso, porque não só dados de cartão, dados financeiros, mas eles também têm dados pessoais dos seus clientes. Então, eles sofrem dos dois lados. E muito, o nível de certificação é muito variado. Então, a gente viu, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos rápidos, de alguns ataques que aconteceram ultimamente. E a gente vê que existem tanto ataques muito básicos, onde as empresas não estavam preparadas nem para esses ataques básicos, quanto ataques extremamente avançados. Então, a variação da motivação do criminoso é muito alta. E, obviamente, quando a gente olha isso, as principais defesas passam por seguranças em camada, passam por proteção desses dados, e, obviamente, por parte criptográfica. Quando a gente fala alguns adversários, a gente vê também a parte de motivação pelo ego. A gente vê muito isso acontecer, alguns casos, por exemplo, que aconteceram em relação, a gente viu aí o estupro, o suposto estupro, no Rio de Janeiro, ainda está em investigação, obviamente. Então, que em menos de dois dias, o dado de vários estupradores estava disponível na internet. Então, há um adversário, entre aspas, que é a parte que é motivado não só pela fama, mas pelo reconhecimento. E, obviamente, alterando um pouquinho da parte do hacktivismo. É uma coisa que acontece bastante no mercado hoje. A gente vê, cada vez crescendo mais, o Lucec desapareceu um pouco, mas, principalmente, outros grupos estão bastante motivados em relação à parte de fama ou reconhecimento. É o hacktivismo, eu comentei um pouquinho com vocês. E, principalmente, há uma coisa que está crescendo, que é uma parte razoável, que é a parte dos hackers profissionais. Então, aquele cara que corre atrás do hacking, corre atrás do que a gente chama do bug bounces, aquele cara que, ah, vou achar uma vulnerabilidade no sistema XYZ, vou vender para o Facebook, vou vender para a Apple, vou vender para outras plataformas, justamente por essa questão de apresentação dessas vulnerabilidades como reconhecimento do seu trabalho e aí na monetização. Em vez de partir para a parte criminosa, fazer, ah, vou roubar o dado e vou vender, muito mais do que isso, ele parte para a parte de, bom, vou achar a vulnerabilidade e vou vender essas vulnerabilidades. Seja de forma lícita, com um bug bounty, ou seja de forma ilícita para outras formas de vendas dessas vulnerabilidades. E o modelo de negócio deles, é bastante interessante de frisar, é muito parecido com o nosso, de empresas. Então, esses caras têm recursos humanos. Obviamente, aqui eu estou falando de atacantes que são bastante organizados, ou crime organizado, especificamente. O cara tem recursos humanos. A gente pegou agora, no último relatório, que efetivamente eles têm áreas de recursos humanos. Eles têm área de verificação de antecedentes. Se o cara é um bom hacker, ele é um cara que não é um bom hacker, se ele já fraudou muita gente, se ele fraudou pouca gente. A gente vê a área da parte de desenvolvimento. Não, os caras são dedicados, para essas quadrilhas, a desenvolver plataformas. A gente viu, por exemplo, um grupo que desenvolvia somente phishing para bancos brasileiros. O cara é especializado em bancos brasileiros. Então, a gente vê o cara que fala assim, não, eu sou especializado no Brasil, e ali eu ataco bem, está tudo tranquilo. Eles têm finanças. Toda uma parte de lavagem de dinheiro, garantias de pagamento. Vendas. A gente vê, é muito interessante. Eu acompanho bastante alguns grupos, e eu vi, duas semanas atrás, assim, faça o seu DDoS por 5 dólares a hora. Quase que efetivamente é uma promoção. Compre essa semana que a gente está fazendo por 5 dólares a hora. Então, quer dizer, a parte legal, eles conhecem bastante direito internacional, então, obviamente, essas quadrilhas não estão sediadas em qualquer lugar. Geralmente, elas estão sediadas em países onde não tem modelos de extradição para países a alvo. Então, tem toda uma parte de direitos internacional que é analisada. E a parte de operação. Eles têm gestores de processo. O cara tem processo. Quando você compra a vulnerabilidade, quando você explora a vulnerabilidade, ele tem até um sistema agora, por último, semana passada eu vi essa informação, saiu-se um RP do ataque. Como que você, como indústria de ataque, como indústria ilegal, consegue controlar as suas operações? Então, impreterivelmente, o modelo de negócio deles é ou não é igual ao nosso? Eles realmente, cada vez mais especializados, essas pessoas que a gente está comentando. E, obviamente, assim como nós também, eles são divididos por verticais. Por incrível que pareça. Eles têm gente que é só financeiro, tem gente que é só credencial, tem gente agora que é fraude em registro médico. Essa é a nova modalidade. Aconteceu já há uns dois meses, mais ou menos, inclusive aqui no Brasil. Começou-se pelo hospital no Rio Grande do Sul, onde os atacantes roubaram todos os registros médicos dos pacientes daquele hospital. E os que estavam internados na UTI, eles fizeram um ataque, a gente chama, obviamente, de engenharia social, e convenceram as famílias que existiam tipos de exames que o convênio não cobria. E que essas famílias deveriam pagar para ter esse exame realizado no seu parente. Então, esse é um tipo de coisa que talvez eu pagaria. Por mais, por todo aquele momento, naquela pressão, você tem uma pessoa que está em perigo de vida em um determinado hospital, e você vai, putz, talvez até eu pagaria. Eu jamais pensaria que um atacante ia me ligar dizendo que meu parente está morrendo para eu depostar R$ 1.600 de um exame. E eu estava dando um exemplo. Só no Brasil foram 11 hospitais da mesma quadrilha, que estava baseada lá em um país da América X, América Central, que não tem tradição nenhuma com nenhum lugar das Américas. Então, vejam, a gente não está falando do cara que rouba só, que manda só o phishing. Esse cara já não é mais a maioria. As quadrilhas viram que o roubo físico é muito custoso, você é pego muito fácil. Então, esse roubo, aquela quadrilha que gastava milhões em ter lá o cara do tráfico, o cara do morro, o cara da polícia, o cara não sei o quê. Hoje não tem mais. Ele investe em quê? Em jovens que querem ser hackers e que tem toda uma quadrilha por trás. E esse cara, efetivamente, se torna um fraudador. E a vida dele é em cima disso. E, realmente, esse foi uma das coisas que eu falei assim, não tem limites para a fraude. Ela não é só financeira. Obviamente, aqui a gente está conversando bastante da financeira, mas para a gente entender que o nosso adversário é muito maior do que, especificamente, apenas aquele cara que está roubando o cartão de crédito. E alguns casos mais recentes. A gente viu que bastante casos aconteceram durante o ano. Eu não vou aqui explicar cada um. Acho que a ideia é criar um momento de conversa. Esse material vai estar disponível para qualquer um, junto com os relatórios que eu estou citando. Mas, só para colocar para vocês, ano passado, nós tivemos 898 milhões de registros comprometidos. Sendo que, mais de 4.800 ataques exitosos em 2015. Então, a gente não está falando mais de uma pequena porção. Obviamente, eu vou aqui talvez falar uma frase bastante batida, mas a gente não está mais falando se a gente vai ser atacado. É quando. Quando algum desses quadris vai achar a nossa vertical interessante. Quando alguém desses quadris vai achar que nossa empresa é interessante para ser atacada. E aí vai chegar esse momento. E nesse momento é quando a gente precisa estar preparado. É quando vocês, como empresas, precisam estar preparados. Nós também, eu trabalho em uma grande empresa, eu trabalho na HP, e HP como empresa podem acreditar, é bastante atacado como empresa. Então, a gente criou o nosso Cyber Defense Center já há algum tempo justamente por isso. Pensa, nós somos um ambiente de 280 mil funcionários. São 52 mil ativos de rede espalhados por 69 países. é uma empresa bastante complexa como empresa. Sem citar toda a parte de clientes, mas só falando como empresa, uma experiência interna nossa. Já é bastante complexa esse ambiente. E falando de algumas coisas de América Latina, a gente viu bastante relevante a parte do Panama Papers. Acho que caiu um primeiro-ministro, uma coisa que realmente morreu. tem várias situações referentes a isso. E a gente vê que, para mim, o maior exemplo do Panama Papers é o seguinte, é uma vulnerabilidade que foi encontrada há vários anos. Ela tinha quase 49 meses de vida, essa vulnerabilidade. Foi explorada lá. Num servidor de e-mail. Ele não atacou o banco de dados, ele não atacou a pessoa, ele não ligou lá e tentou roubar a informação, ele não entrou fisicamente. Ele explorou a vulnerabilidade numa plataforma de correio que tinha em 49 meses que já existia. Então, quer dizer, de novo, qual foi o ataque, grande ataque aqui? Nenhum. Qualquer pessoa tem acesso a essa vulnerabilidade. Obviamente, eles acharam interessante e viram uma empresa de offshores no Panamá como um alvo interessante. Então, de novo, é aquele momento de não se eu vou ser atacado, mas quando. Quando alguém achar que você é um alvo interessante. A gente viu, mais recentemente, olhando um pouco para a nossa área aqui de banco, a parte da Swift. Então, o ataque começou de forma isolada no banco de Bangladesh e simplesmente desviou, no primeiro momento, até onde se sabe, mais de 81 milhões de dólares. Só para começar... Não, na verdade, foram mais de um milhão. É. E eles reverteram... 81. Com sucesso, 81. Eles conseguiram identificar e reverteram até chegar em 81 milhões exitosos. E, após a investigação, vi que a vulnerabilidade era numa parte de comunicação. principalmente na parte de autenticação. Era uma vulnerabilidade na parte de autenticação numa rede que é usada por grande parte dos bancos globais. Muitos aqui usam essa rede. Houve uma correção, então, de eu saiba, e aí, vocês conhecem muito mais do que eu em relação a isso. Mas, basicamente, foi isso que aconteceu. Não foi um ataque específico, eu corrompi todo um banco. Não, eu achei uma vulnerabilidade, uma falha de autenticação e, a partir dali, eu explorei uma rede global de bancos. Disse, e aí, obviamente, especulação, talvez algum colega saiba mais do que eu, mas em relação que esse mesmo tipo de ataque foi testado em 2015, através de um outro banco. Não sei se eu cheguei a colocar esse exemplo aqui. Exatamente, no banco é Laustro, no Equador. Então, lá foram 12 milhões em 2015, e foi a mesma, agora que saiu a exploração, eles chegaram para a rede SWIFT e comentaram sobre essa vulnerabilidade e esse ataque que aconteceu em 2015 no banco de Laustro, no Equador. Então, lá foi o mesmo ataque, só que, o que aconteceu? O banco, para abafar o caso, não avisou ninguém. E aí, a rede SWIFT não sabia da vulnerabilidade, continuou operando de forma normal, e o que aconteceu? Hoje, em 2016, um bilhão total de fraudes, 81 milhões exitosos. Além disso, isso, talvez um dos ataques mais curiosos ultimamente, é o que aconteceu com os saques de ATM no Japão. Então, uma quadrilha roubou dados de um banco na África do Sul, e emitiu 1.600 cartões fraudados, e fez mais de 14 mil transações em ATMs no Japão. O cara roubou a informação na África do Sul, e sacou dinheiro no Japão. Então, para vocês entenderem que a maioria, a fraude não é mais local, a fraude não é mais daquele cara aqui no Brasil, que conhece lá o Itaú, que conhece o BTG, não. A fraude, ela é global, e cada vez mais especializada, e cada vez mais através de quadrilhas que tinham modelos de negócios antigos, e agora aprenderam com esse novo modelo de negócio. com isso, como é que se alcança esses objetivos? A gente fala assim, bom, como é que eu paro esses casos? Como é que isso, eu consigo, ao menos, mitigar o máximo? Obviamente, e aqui eu falo isso, e muita gente concorda, e quem discorda, tudo bem, mas segurança nunca é 100%. O máximo que você consiga chegar do 99.9999 é o melhor para você. Quanto mais noves na frente você colocar, é melhor para você chegar lá. Então, como que eu alcanço alguns dos meus objetivos? Obviamente, esses caras de ataques que eram o aumento do lucro, redução do risco, incrementação de pipeline de vendas dos atacantes, redução do tempo de entrega, tudo isso que eles já fazem hoje. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o lucro desse cara. eu não posso deixar mais. Isso como comunidade, eu acho muito importante o que a Mima está promovendo, porque não só de um ou de outro empresa, mas na parte da comunidade, da parte do vertical onde se tem. A maioria das verticais hoje, finanças, saúde, todas elas têm associações, todas elas têm grupos que são realizados. Então, toda essa parte de redução do lucro desses atacantes, toda a parte de, aqui eu coloco criptografia, dados falsos com Rony Pot, uma estratégia que está sendo bastante utilizada em alguns bancos, a parte de redução de riscos, toda a parte de regulamentação, a Ambima trabalha bastante nessa parte de regulamentação com vocês, toda essa parte de monitoramento, muitos já têm ambientes bastante monitorados, eu conheço alguns ambientes das pessoas que estão aqui, a parte de cortar a capacidade de venda desse dado. como que eu vou tornar meu dado não vendável, como que eu vou tornar meu dado efetivamente não valioso para essas organizações. Então, toda a parte de fortalecimento de aplicações, higiene, interações básicas e segurança, básico, eu não estou falando nada aqui que eu vou criar o maior super cyber defense center do mundo, mas pelo menos o básico a gente precisa fazer. e toda a parte de DNS, coisas muito básicas que eu acho que a gente precisa começar por aí. Eu usei o termo higiene, mas talvez seja o melhor, mas fazer toda essa parte de deixa eu entender o que está acontecendo na minha organização. Saneamento básico da informação, da segurança da informação. Acho que talvez seja por aí, não só a higiene, mas o saneamento básico. Obrigado, Marcelo. Então, olhando esses tópicos que a gente conversou, eu realmente não quis me estender em apresentação, porque eu acho que eu quero ouvir, porque eu acho que a gente está aqui para discutir, muito mais do que ouvir uma palestra ou qualquer coisa, eu acho que o intuito aqui hoje é mais para a gente tentar ouvir algumas experiências. Então, já que o Marcelo comentou, vou começar com você, Marcelo. Então, a gente vê hoje na mídia, eu mostrei alguns aqui, alguns ataques que acontecem todo dia. o BTG tem, o Itaú, todo mundo, toda a área do banco tem bastante ataques hoje. Por que você acha que esse número aumenta cada vez mais? Essa falha, ela está no processo, nas pessoas ou na ferramenta de segurança? E eu vou te provocar um pouquinho qual dos três pilares é aí para você. Bem, eu acho que o principal problema que a gente tem aí com relação ao crescente número de ataques no banco, pegando o exemplo que você deu, um ataque de negação de serviço, um DDoS, a cinco dólares a hora. Quanto eu gasto para proteger isso? Então, existe uma equação muito perversa entre quanto custa realizar um ataque e o quanto você gasta para defender. Então, é muito mais fácil você atacar, é muito mais barato você atacar do que você defender. Então, a quantidade de recursos disponíveis para atacar, cada vez o preço cai mais, a disponibilidade aumenta e fica mais difícil você defender. Então, acredito que é uma combinação desses três pontos, ferramenta, processo e pessoas. Você tem uma combinação desses três pontos, favorável ao atacante e não tão favorável para as empresas. O atacante, ele vive num ambiente de colaboração, como você bem mencionou, o crime as a service. Então, você contrata o cara especializado em fraudar aplicação SQL, o cara especializado em segmento financeiro, o cara que sabe fazer engenharia social, o laranja para abrir uma conta falsa no banco. Então, você consegue ter tudo isso de uma forma relativamente rápida. São organizações pequenas que se falam. Normalmente, nós trabalhamos em grandes empresas que a gente tem compromisso com sócio, compromisso com conselho de administração, com reguladores. Então, existe uma, digamos assim, uma grande diferença entre o atacante que é mais ágil e nós que temos que seguir uma série de regras que são positivas, mas na hora do embate, digamos assim, a nossa capacidade de reação, infelizmente, ainda é menor do que a capacidade de ataque de grupos que a gente não tem todos mapeados. Um outro ponto também, até falando um pouco da frase que você mencionou, eu vi uma frase muito interessante há uns anos atrás que fala que tem dois tipos de empresas, as que foram atacadas e as que serão atacadas. A frase, na verdade, hoje é são dois tipos de empresas, as que já foram atacadas e sabem e as que já foram atacadas e não sabem, porque atacadas acho que todo mundo já foi. Legal. O que você acha, Paulo? Vamos falar desse tripé e vou provocar vocês em cima desse tripé aí para a gente afundar nesse caso. Acho que tem duas questões muito claras que estão acontecendo. A gente tem uma vantagem muito grande de se tornar as empresas digitais. então essa é a primeira questão e cada vez é mais complexo. As redes são mais complexas, as aplicações são mais complexas, o número de intervenientes aí é muito grande porque eu tenho partes que são feitas em outras empresas. Então isso exige um próximo passo para quem defende. Acho que precisa de dois passos aí que são muito importantes. O primeiro é a cooperação. do mesmo jeito que eles são organizados e cooperam, do outro lado também tem que ser feita a mesma questão. Por exemplo, eu lembro quando foi introduzido o Internet Banking, que nessa época eu estava dentro do ABN Real, uma das coisas que se chegou à conclusão entre os grandes bancos naquele momento é que se a gente não juntasse forças para poder atacar os malwares que estavam acontecendo, as fraudes que começavam a acontecer naquele momento, a gente poderia comprometer seriamente toda a questão do Internet Banking, que é um canal excepcional. É um canal que os usuários pegaram, mas num determinado momento ele ficou numa situação que será que vai pegar mesmo? Será que é uma coisa que a gente vai conseguir extrair só a parte boa? Muito mais a parte boa do que a parte ruim que começou a acontecer. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que a forma de fazer segurança ela necessariamente por essa questão que o Marcelo estava colocando, as empresas que já foram atacadas e sabem que foram atacadas e as que foram atacadas e não sabem que foram atacadas. A forma de visão disso daí é o seguinte, primeiro, não existe segurança 100%, ela custa infinito e é absolutamente impossível nesse mundo complexo que a gente precisa viver. A gente não faz complexidade para facilitar a vida do atacante, não é, é para facilitar os nossos clientes, é para reduzir custos, é aumentar a eficiência, então é por isso que a gente faz a complexidade. A gente precisa começar a pensar de outra forma, que é, eu vou proteger o máximo que é razoável proteger. Agora, eu preciso monitorar se eu estou sendo atacado, eu preciso conhecer que eu estou sendo atacado e eu preciso estar preparado para reagir quando eu for atacado. E isso se aproxima a segurança da informação muito com continuidade de negócio. Por exemplo, alguns dos casos que o Paulo citou, que é principalmente o caso da Target, eles tinham sistemas lá que alertaram sobre o ataque mas não estavam preparados para monitorar e muito menos para reagir ao ataque. Então, se eu não consigo nem descobrir que eu estou sendo atacado, como é que eu vou reagir? Então, eu preciso evoluir a segurança da informação para esta questão. Eu não estou mais num perímetro, num mainframe fechado ou numa empresa que está tudo fechado e protegido por Fire. Não é mais a realidade. Então, para esta nova realidade, eu preciso de uma nova forma de fazer. Ok. E aí eu vou provocar o Nelson aqui numa coisa pela amizade aqui. Seguinte, a gente vê que essas formas de ataque e saem em vários relatórios, a própria HP tem um relatório de 2015 com o Ponemon, que revela que quase 80% dos ataques que a gente vê de alvo, existem na média há mais de 15 meses. Ou seja, são ataques que usam vulnerabilidades de já um tempo. Os caras não aprenderam ainda? As pessoas não aprenderam pet management, não aprenderam a aplicar toda essa parte de vulnerabilidade, correção de falha. O que isso acontece? Por que a gente ainda vê isso no mercado? Maravilha. É uma boa consideração aí. Primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite também. Mas eu acho que a gente acaba esquecendo de fazer o básico bem feito. Assim a gente observa todo o cenário altamente conectado, a gente caminha numa direção de tornar just one click, ou seja, criar as plataformas digitais e a conexão para os nossos usuários muito mais simples de serem utilizadas. E da mesma forma, a gente precisa garantir com que a nossa gestão de segurança, relação com tecnologia e relação com o negócio seja a mais simples possível. Se a gente observa o feijão com arroz, como a gente diz, a gente às vezes não está fazendo feijão de arroz dentro de casa. Muitas vezes as vulnerabilidades que ficam mais de 15 meses ali expostas, basicamente, é um eliciador. É um ponto de chamativa para quem quer fazer um ataque. Ou seja, isso também incentiva e aumenta a quantidade de ataques ao redor do mundo. Por quê? Porque é muito barato e outra é simples você comprometer um determinado sistema. E só indo um pouco além do que os meus amigos aqui colocaram, eu acredito que não basta só saber se você vai ser atacado. Você vai ser atacado a qualquer momento. Eu iria um passinho um pouquinho à frente que é o quê? Você foi invadido ou não? A questão aqui é você será invadido. E a questão é como você vai responder, como que você vai detectar e qual que é o tempo de resposta que você vai dar para isso e conter o problema. Então, essas questões que são a base do base, a gente precisa fazer muito bem feito e às vezes a gente acaba falhando. Por quê? Porque vira algo rotineiro e a gente acha que aquilo ali não é importante, eu preciso investir em novas tecnologias, mas a gente tem que lembrar que aquela nova tecnologia não vai servir para nada se a gente não fizer o simples que é o básico da correção do dia a dia. e a correção do dia a dia, como vocês bem sabem, é a atualização do seu celular, é a atualização do computador, é a atualização dos nossos sistemas, é algo que ele é cíclico e não vai parar por aí muito cedo. Não vai parar muito cedo, né? Acho que nunca. E a gente vê, e aí vou perguntar para o Marcelo, a gente vê que grande parte das transações hoje, e eu vejo por mim mesmo, são feitas pela web ou então até o mobile, a gente vê, inclusive, bancos sendo lançados totalmente digitais, a maioria dos bancos você falou um pouco do início do WebBank, hoje talvez o WebBank é a plataforma mais acessada, eu não me lembro talvez qual a última vez que eu entrei na agência do banco, ou resolvo pelo telefone ou resolvo pela web. E os bancos estão bastante caminhando para essa infraestrutura que faz bastante sentido. Hoje quem tem tempo de sentar, esperar o gerente, pouca gente, se não for para resolver um pepino grande, você não vai na agência. E tudo isso está migrando para o mobile, está migrando para o tablet, está migrando para o celular, você acha que essas novas, entre aspas, plataformas transacionais, elas estão tão seguras quanto as nossas plataformas tradicionais, o ATM, o Caixa do Banco, e qual o impacto de eu ter movido toda a minha funcionamento, toda a minha transação, toda a minha parte transacional para esses ambientes que muitas vezes são ambientes bastante diversificados, são ambientes que não são tão controlados com ambientes mais tradicionais. O que é isso? Qual é o impacto e se esses ambientes estão preparados para esse impacto? Eu acho que aqui a gente tem, vou até separar um pouco aqui os cenários, tem o cenário do Banco de Varejo e o cenário do Banco de Investimento, de Wealth Management. A tendência em você migrar as coisas do atendimento físico, do atendimento presencial para atendimento web, para mobilidade, é irreversível. é um ganho de escala, vai de encontro também a nova geração, a geração quem tem agora 20 anos de idade acho que provavelmente não tem ideia do que é ficar em uma fila de banco, quem tem mais de 40 já foi diversas vezes em um banco ficar em uma fila para pagar uma conta para um parente. Isso não é uma realidade hoje em dia. Então a tendência é que sim, a mobilidade para mim é uma coisa irreversível. Isso gera novos vetores de ataque, porque um ataque em cima de uma ATM, um ataque em cima de uma agência, ele tem um potencial de perda limitada. Então se você atacar uma agência o potencial ali é você roubar o dinheiro que está na agência, um ATM idem. Quando você vai para o mundo digital você tem um potencial muito maior de fraude, até porque por mais que você invista em segurança no canal eletrônico com o cliente, do outro lado você tem um cliente que precisa ter uma usabilidade, porque se eu não dou um bom canal eletrônico para o meu cliente ele vai passar para outro banco. Isso se aplica a qualquer negócio, a e-commerce também, etc. Então você tem um grande desafio que é manter a usabilidade. Se o teu user experience for ruim, o teu cliente não vai gostar, não vai fazer negócio com você. E ao mesmo tempo como é que você faz isso de uma forma segura? Eu gosto muito de um exemplo, infelizmente, depois lá dos atentados terroristas em 2001, a segurança nos aeroportos americanos ficou uma coisa insana. Você perde muito tempo para passar por raio-x, para entrar, tem que tirar sapato, etc. Então qual é a lição disso? Para você pegar um terrorista, você incomoda um milhão de pessoas. Então a segurança que foi adotada na maior parte das transações online em bancos tem muito disso também. A gente gera um tremendo incômodo para a boa parte dos clientes para aumentar a segurança deles. Na realidade, a gente quer pegar para cada, sei lá, milhão de acessos que a gente tem. Válido, você deve ter um, dois, aí depende de cada empresa que seriam considerados suspeitos. Então eu acho que esse que é o desafio. Como é que a gente consegue levar novos canais digitais, banco 100% digital, operações simplificadas para os clientes, como o Nelson bem falou, como é que a gente dá simplicidade para o negócio, como é que a gente faz com que a área de segurança da informação, a área de gestão de risco seja pró-business, seja a favor do usuário e ao mesmo tempo sem correr mais risco. Essa é a grande dúvida que a gente tem. Difícil isso aí, né? É difícil. Bom, pesquisando aqui um pouco para o dia de hoje, aí eu vou para o meu chará aqui, eu vi que a gente viu que conhecendo um pouco do mercado de cyber, dos principais ataques, a gente tem phishing, negação de serviço, ataque à aplicação, escalação de privilégio, e aí eu poderia ficar talvez uma meia hora listando os tipos de ataques que a gente tem. Mas eu queria te provocar e aí essa eu quero ouvir dos três, né? De novo, sendo um provocador aqui. se você tivesse que eleger três principais ataques que nosso mercado sofre, quais seriam? Acho que hoje, vendo o mercado, por exemplo, a gente está chegando perto agora das Olimpíadas. Aconteceu a mesma questão, por exemplo, em 2014 com a Copa do Mundo, que alguns tipos de hackers e tudo mais, por questão de aparecer, por questão, eles tendem a atacar quem são os patrocinadores, quem está a favor, eu sou contra porque gastou dinheiro do povo, sabe? Então começa esse tipo de coisa. Então, hoje o ataque de denial of service é um ataque bastante importante. Esse seria um dos eleitos que tem. O segundo seria o phishing, que é um negócio velho, que ele é muito usado como engenharia social, então eu mando alguma coisa para alguém que faça sentido naquele momento. Veja aqui, você acabou de cair na malha fina da receita. Ou você tem uma dívida, abra aqui para ver a nota fiscal ou o boleto que você tem. Hoje, por exemplo, eu recebi um que era baixe aqui a sua aplicação do Itaú para proteger as suas transações com a internet. Já manda ela para o Nelson lá. É certo. Mas são coisas, por quê? Porque o Itaú está fazendo uma propaganda grande, da proteção na internet, de cartões. Então, eles se aproveitam desse tipo de coisa. E o terceiro que tem aparecido, que você até mencionou e tem acontecido muitos casos aqui no Brasil, é handsware, que é, na realidade, eu sequestrar a informação, seja de hospital, falar assim, mas por que que eu vou sequestrar, por exemplo, bloquear a base de dados de um hospital? E, às vezes, hospitais muito grandes. por que que eu vou fazer isso? Mas eu tenho um objetivo financeiro. Por que que eu vou bloquear uma prefeitura que tem uma estrutura de informática pequena, uma prefeitura pequena? Mas esse tipo de coisa rende muito dinheiro. Então, se eu tivesse que escolher de toda essa quantidade que tem, eu escolheria esses três. Nelson, vamos lá. eu diria que um dos mais importantes, os mais tenebrosos aí, é o APT, o Advanced of Persistent Thread, os ataques avançados, que ele é mais direcionado, ele é um ataque mais, que utiliza um conjunto de técnicas que vai desde as engenheiras sociais à contratação de artefatos que vão dar a garantia de que vai passar todos os seus controles que você tem implementado, ou seja, ele é um ataque muito mais aprimorado, e muito mais orquestrado para conseguir obtenção de êxito. Se a gente observar os grandes bancos, os maiores bancos do mundo que tiveram comprometimento de informação, foi relacionado por esse tipo de ataque. Por quê? Porque esse tipo de ataque você não tem uma bala de prata e a única certeza que nós temos é que alguém vai conseguir burlar a primeira camada, vai burlar a segunda e aí sim você vai ter que ter suas medidas para conseguir detectar rapidamente e responder rápido para evitar algum prejuízo. então esse daqui para mim é um tipo de ataque que utiliza de diversas técnicas e que é algo que tira o sono de todos aqui. O segundo, propriamente dito, é a questão de deny of service, principalmente de que indisponibiliza os canais principalmente aos clientes em si ou as transações de negócios específicas que gera indisponibilidade no canal e o custo de alguém fazer esse tipo de ataque cai lá embaixo e ele começa a virar algo competitivo. Se você observa o canal de e-commerce por exemplo, é muito trivial você observar eu contrato um atacante para atacar o e-commerce A na Black Friday porque quem não conseguir comprar no A vai comprar no B ou seja, vira uma vantagem competitiva e o ataque vem de todos os lugares do mundo. E o terceiro que engloba a questão de phishing é a engenharia social que ela vai atacar especificamente o usuário final e eu não me referi especificamente no phishing mas no conjunto de técnicas de engenharia social porque vocês acabam observando que uma vez que você bloqueia o link que ele recebeu você vai clicar naquele link e o saludo já tirou do ar mas o cara vai usar o telefone o cara vai criar uma URA falsa do outro lado o cara quer receber o SMS ele vai mandar fazer o ataque do motovar então não não entreguem o cartão picotem o cartão quebrem o chip então esse tipo de ataque ele pega o usuário final da ponta então o primeiro é relacionado a invasão das instituições propriamente dita que é pesado a negação do serviço do ecossistema como um todo e o ataque de engenharia que vai cumprir os usuários no final fica difícil falar alguma coisa relevante você pode concordar você pode concordar eu concordo com ambos eu acho que do meu ponto de vista pela experiência dos últimos anos eu acredito que os grandes riscos que nós temos são aqueles que levam a monetização então ataques que levam um hacker um fraudador a conseguir dinheiro na minha opinião são os mais preocupantes então sim a PT acredito que é o grande problema porque o APT por natureza ele é uma coisa que existe uma equação que com tempo dinheiro e motivação eu entro em qualquer lugar é verdade só tem que mexer nesses valores então isso qualquer empresa está vulnerável a isso e o APT pode ser utilizado para várias coisas pode ser utilizado para roubar informação pode ser utilizado para cometer uma fraude pode ser utilizado até para tem coisas que até lendo o relatório da HP eu gostei muito da palavra de danos colaterais então você poxa houve um um vazamento de base de senhas do LinkedIn tá aí o que é que tem isso a ver com segurança bancária o que tem a ver é que normalmente a tendência das pessoas a utilizar as mesmas senhas em vários serviços é enorme então eu li ontem em algum lugar que invadiram a senha do Twitter e do Pinterest do Mark Zuckerberg do Facebook porque ele usava a mesma senha então se o cara que trabalha com aquilo lá enfim não teve a preocupação de habilitar um segundo fator de autenticação por exemplo no Twitter que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas em segurança usa imagina a população de uma forma geral então o APT para mim ele é o pior de todos porque é um ataque em que você dificilmente consegue detectar porque ele não faz barulho ele demora tá o tempo médio em que um atacante fica dentro de uma empresa aí são meses né então tem números diversos mas eu vejo em alguns lugares três meses seis meses nove então isso realmente é uma coisa bem difícil eu acho que o ponto número dois são os ataques direcionados a pessoas ou como se falou hospitais o ransomware ele tem gerado um problema sério porque a gente vê muitos casos em que o caso do hospital em Los Angeles por exemplo foi emblemático eles ficaram uma semana tentando resolver isso e não conseguiram tiveram que pagar o resgate delegacias de polícia nos Estados Unidos passaram por isso então às vezes pessoas físicas também então isso está gerando um problema de verdade de segurança você fala segurança é uma preocupação dos grandes bancos das empresas de telecom da e-commerce não é isso e o terceiro ponto eu volto a insistir na questão da fraude através de métodos diferentes pode ser um spear phishing pode ser um deny of service pode ser um APT mas você tem tem havido uma competição desleal então usando o exemplo da Black Friday um tempo atrás eu estava estudando soluções de prevenção a fraude e eu descobri que uma das maneiras que as empresas usam durante a Black Friday é criar robôs para começar a colocar produtos no carrinho da concorrência que cada vez que você coloca um produto no carrinho ele sai do estoque vai saindo do estoque saindo do estoque e de repente o cara fica sem estoque do produto e você vende por um preço mais alto então é complexo concorrência desleal concorrência desleal nem passa a pé exato só queria lembrar uma coisa me pediram para lembrar que quem está pelo webinar pode mandar perguntas eu vou tentar aqui chamá-los a responder para a gente e que tem aqui também não precisa ficar acanhados levanta a mão a gente está aqui para discutir estamos num público razoável aqui hoje então por favor faça perguntas a gente gosta de perguntas também quer fazer uma pergunta então já pronto já melhoramos pode falar boa tarde boa tarde Rodrigo sou do Banco Paulista eu ouvi você Nelson falando em relação ao arroz com feijão na maior parte da velocidade da tecnologia que tem que ser bem feita e a gente também falou sobre o tripé pessoas processos e tecnologia eu trabalhei em diversos segmentos segmento não só bancário mas também de construtora ramo automobilístico e eu tenho encontrado um denominador comum nisso que você falou que é acho que é mais um um pilarzinho que a gente tem que colocar nesse tripé que é a tomada de decisão diretoria porque hoje a gente tem uma velocidade muito grande em colocar alguma ferramenta à disposição então amanhã a gente precisa colocar tal aplicação disponível para o cliente a diretoria toma decisão assume o risco que precisa colocar isso para amanhã eu como analista de segurança falo preciso analisar todos os itens que tem o equipamento que tem a solução fazer todo o processo de auditoria vou precisar de dias semanas e meses a diretoria assume e quer colocar colocando isso em atividade em produção mesmo assumido o risco a gente está chamando um atacante deixando o ambiente vulnerável então minha pergunta dirigida a todos principalmente a você Nelson pela velocidade do Banco Itaú eu sou o cliente posso falar então eu gostaria de saber realmente de todos pessoas processos e tecnologia como combater a tomada de decisão e a velocidade das aplicações a serem disponibilizadas contemplando os pilares de segurança da informação confidencialidade integridade disponibilidade muito boa pergunta e eu te diria que acho que é uma das maiores dificuldades que quem trabalha com segurança da informação enfrenta então não é unilateral o problema que você enfrenta em si o que eu vejo e o que eu posso colaborar um pouco é que sim a gente precisa tomar decisões rápidas e muitas vezes a gente tem a questão de time to market a gente precisa estar muito bem alinhado com a estratégia de negócio então para garantir que a gente diminua este atrito junto com a área de negócio para uma tomada de decisão é sempre importante garantir que a área de segurança esteja inserida desde a fase de concepção de um negócio então garantir que desde que vai conceber um projeto um sistema todos os caminhos de segurança estão sendo contemplados para garantir que aquele produto vai entrar no ar com todos os seus controles e ações mitigatórias bom isso posto a gente tem um produto no ar e vai chegar um dia que nós vamos chegar lá e vai ter uma vulnerabilidade que a gente talvez tenha que tomar uma decisão eu estou extrapolando aqui de tirar ou não o sistema do ar muitas vezes eu diria que trabalhar com segurança ele é algo que ele extrapola a nossa visão de conhecimento porque uma vez que você trabalha com vou falar uma questão técnica banco de dados ou com desenvolvimento de sistemas ou com rede de computadores ou com segurança você quando você trabalha com segurança você precisa conhecer de todos e uma outra coisa que é você precisa estar à frente atualizado e conhecendo o que aquele novo dispositivo aquela nova tecnologia vai trazer de risco ou oportunidade para o seu negócio bom uma vez que isso estabelecido eu acredito que a gente pode atuar o problema em três maneiras e a gente acaba utilizando isso de uma maneira muito rotineira dentro do Itaú o primeiro ponto é o que eu posso fazer de imediato para trazer um quick win ou uma mitigação desse risco dentro desse definido problema que a gente tenha porque isso vai ajudar a gente mensurar qual que é o risco e qual que é o risco residual que eu tenho relacionado àquela vulnerabilidade ou àquele problema específico o segundo ponto é como que eu controlo como eu monitoro para que eu possa no mínimo detectar ou atuar se necessário isso posto qual é a ação de mais médio e longo prazo que eu vou estabelecer que vai aí sim às vezes comprar um equipamento ou desenvolver um projeto específico que vai me resolver a causa raiz e tudo isso gera uma combinação que vai levar para uma decisão e aí a decisão muitas vezes e eu acho que é um ponto interessante para nós aqui de discussão é que muitas vezes a área de negócio ela não compreende necessariamente o risco que está envolvido porque infelizmente a nossa área aqui cyber security ele já é um tema que não é muito indigesto ele é uma ele cai muito para o lado técnico como que você vai explicar para um vice-presidente o que é um APT o que você tem que fazer que instalar uma ferramenta que vai proteger contra um cover channel acabou a conversa aí e executivo não toma decisão errada nós que não conseguimos levar para ele as variáveis adequadas para que ele tome a decisão então eu acredito que a gente tem essa necessidade de conseguir traduzir muito bem para o executivo para conseguir trazê-lo para virar o bacon junto conosco para tomar decisão adequada para o negócio A palavra que é legal é engajamento que se você leva com a visão de risco para o executivo pelo menos em banco eles sabem fazer gestão de risco muito bem é por isso que o mercado financeiro brasileiro ele é tão bem desenvolvido é uma gestão de risco relacionada ao negócio risco financeiro muito bem feita a gente só tem que conseguir traduzir o risco tecnológico em uma linguagem que eles entendam e consigam computar isso na hora de tomar a decisão Bom, chegou uma pergunta que eu achei bastante interessante nesse tema também do Miguel Massuet do Rio de Janeiro ele diz o seguinte que um dos bancos brasileiros está implementando algumas formas de inteligência artificial em relação aos pontos o que que nós e aí eu abro aqui a pergunta quem quiser comentar em relação o que que essas novas tecnologias ajudam na segurando a informação Deixa eu comentar um pouco essa é uma pergunta muito interessante como eu estava colocando você tem que fazer a proteção máxima detetar que o Nelson também colocou saber que eu estou sendo atacado quando que eu estou sendo atacado e reagir agora como é que eu sei que eu estou sendo atacado se por exemplo é um APT que não vai ser detetado por nenhum antivírus não vai ter nada de proteção na rede que vai detetá-lo então para fazer isso na realidade vão acontecer algumas coisas anormais na rede seja um servidor que vai começar a ser muito acessado seja uma conexão com um lugar que normalmente para o funcionamento daquela organização não é necessário seja algum tráfego estranho que vai começar a acontecer alguma lentidão que vai começar a acontecer então esse tipo de deteção você precisa ter analíticas inteligência artificial porque você precisa determinar o que é normal e o normal por exemplo para segunda-feira de manhã depois de um feriado prolongado principalmente em banco em banco de varejo é totalmente diferente de um dia normal ou do dia que vai pagar o INSS é totalmente diferente ou do dia que eu coloquei uma nova aplicação uma nova funcionalidade que caiu no gosto das pessoas então detetar isso é uma quantidade muito grande de informação que é necessária seja dos equipamentos de segurança seja da da própria operação de TI e seja do negócio porque o negócio pode ter interferido pode ter colocado alguma coisa ou feito alguma promoção que gerou um tráfego totalmente diferente do que foi ontem e o ontem deveria ser o de hoje deveria ser igual ao de ontem então não é um ataque é na realidade uma o é business as usual mas alguma coisa foi feita então detetar esse tipo de coisa não é simples e aí se exige ferramentas muito mais sofisticadas como é o caso de big data para armazenar para ter essas correlações inteligência artificial para poder perceber essa diferença analytics que é uma outra uma outra forma de fazer então essa é absolutamente fundamental e aí está a dificuldade quando o Nel estava falando na questão de APT detetar APT não é um negócio simples porque ele pode estar extremamente silencioso e ele pode estar dentro da sua rede há muito tempo dormindo esperando ser acordado porque ele tem alguma comunicação com quem está controlando então esse tipo de coisa leva necessariamente a uma sofisticação das ferramentas que são usadas para você poder detectar pode falar é engraçado que um trending topic esse ano na área de segurança tem sido um user behavior comportamento de usuários tem sido usado para dois lados tem sido usado para comportamento para análise de comportamento malicioso então algumas soluções tem aparecido no mercado trabalhando com big data analytics com indicadores de comprometimento isso ajuda a tentar encontrar uma APT ainda tem muito que evoluir mas tem sido um caminho interessante e ao mesmo tempo uma abordagem muito parecida também tem sido utilizada para autenticação então você utilizar parâmetros de comportamento do usuário para tentar autenticá-lo para tentar evitar pedir o token para o cara evitar pedir a data de nascimento evitar pedir coisas para o usuário quando você tem quase certeza que ele de fato é quem está Eu vi uma inovação nesse sentido de um caixa eletrônico que faz a leitura da face eu vi algumas inovações nesse sentido Bom o Rafael Ticianelli aqui de São Paulo diz uma coisa bastante interessante e é uma das perguntas que até eu tinha alencado obrigado Rafael por ter aí compartilhado conosco a gente está falando dos ataques externos todo mundo vai e aqui eu vou provocar vocês e o atacante interno e o cara que a gente confia que é o cara que está lá no meu CLT o cara que é contratado e que efetivamente muitas vezes a gente vê que o leak o vazamento é feito através do interno e aí o que a gente faz vou de novo vou começar ali na rodinha de novo com o Nelson o que a gente faz com esse cara como que a gente se protege como que a gente efetivamente trata situações como essa parte dessas quais seriam pergunta do Rafael na verdade quais seriam as boas práticas estou melhorando aqui para você quais seriam as boas práticas para essa questão do vazamento interno do vazamento e compartilhamento de informação interna perfeito é uma boa pergunta acho que é uma colocação interessante principalmente quando a gente observa que no cenário internacional a exposição desse tipo de ataque é muito mais declarada do que quando a gente observa aqui no cenário nacional para ter uma questão cultural e até questão de legislação eu acredito que dentro do perímetro interno a gente tem que fazer primeiro o primeiro passo que é a conscientização o estabelecimento de boas políticas e a divulgação muito bem clara de quais são os procedimentos e as penalidades em cima disso uma vez que isso está muito bem claro e definido você pode tomar sanções administrativas punitivas criminais cíveis que seja adequada a determinado caso e uma vez que isso seja colocado em prática naturalmente isso vira uma forma de controle para ajudar nesse controle contra problemas internos que uma vez ninguém ali está blindado contra alguém chegar por fora aliciar um colaborador pagar um dinheiro ou coagi-lo com o sequestro de um familiar ou coisa do tipo e você vai ter problemas relacionados a isso então dessa forma o que nós precisamos ter em mente sempre é ter a mesma visibilidade do que tem um atacante externo e que tem um atacante interno a gente chega no conceito de que ao fazer um teste de balística por exemplo que é vamos testar a nossa infraestrutura tanto na visão externa perfeito mas também temos que ter a visão vamos ter uma mesma condição de que alguém que tem acesso aos sistemas consiga fazer esse ataque e aí eu acho que a gente vai começar a introduzir e fazer uso dessas tecnologias que foi a pergunta anterior um colaborador mais voltado a behavior analysis que começa a detectar padrões suspeitos é muito interessante observar empresas que já usam algoritmos inclusive associados para a própria área de recursos humanos para você avaliar o comportamento suspeito de um colaborador e às vezes até se ele está desmotivado ou se tem alguma coisa acontecendo para você atuar rapidamente para dar o feedback adequado para aquele colaborador então eu vejo que não tem jeito a gente tem que olhar tanto para dentro quanto para fora senão a gente acaba sendo surpreendido é uma das coisas que a gente que eu vi e até algumas discussões que as empresas estão passando e já adotam há muitos anos a tecnologia nova é a parte de criptografia é um tema bastante relevante em vários ambientes só que de um tempo para cá e aí até por ser entusiasta dessa tecnologia eu venho acompanhando já há algum tempo a gente vê que eu li nos dois últimos repórteres um do Gato e outro de outro local dizendo que o investimento nessa tecnologia tem caído no mercado o que vocês acham realmente tem caído realmente a gente investe o suficiente nessa proteção do dado através dessa tecnologia ou não vocês acham que já passou eu faço minha segurança obviamente segurança é feita em camadas mas essa é uma das camadas de preocupação hoje vamos lá é engraçado eu acho que o investimento em criptografia ele foi feito acho que a maior parte das empresas já teve esse investimento nos últimos anos e o ponto é que em algum momento essa criptografia ela é gerenciada então você tem uma chave privada em algum lugar uma senha em algum lugar e normalmente é aí que acontece o grande problema então você pode ter criptografia no seu sistema principal voltando ao caso do SWIFT que foi mencionado aqui na tua apresentação o SWIFT pelo menos os três casos que eu estudei que estão aí na imprensa as vulnerabilidades não necessariamente foram no SWIFT e sim em sistemas dos bancos que falavam com o SWIFT então se você tem na tua instituição um sistema com criptografia blindado controle de acesso com duplo fator monitoração estado da arte ótimo aí você tem um sistema que você acopla nele e esse sistema que você acopla nele que de alguma maneira manda mensagem pra ele está vulnerável então não vai ser o SWIFT que vai ser que está com a criptografia que está com tudo lá muito bem configurado que vai ser comprometido vai ter o teu sistema que fala com ele é uma coisa que eu acho que boa parte das empresas passam por isso a quantidade de end user computing quantas áreas de negócio não fazem uso de sistemas desenvolvidos localmente em VBA Excel esse tipo de coisa você às vezes tem um sistema robusto com criptografia com as melhores práticas de segurança mas uma coisa que eu aprendi até com um colega que trabalha no mercado financeiro americano ele faz o seguinte a vulnerabilidade não está no que o sistema faz está no gap entre o que o sistema faz e o que o usuário deseja naquilo que o usuário não consegue fazer com o sistema é onde provavelmente vai existir a maior vulnerabilidade então eu acredito que o investimento em criptografia ele foi feito ele ainda é importante mas não adianta apenas você olhar a criptografia você tem que ter uma visão sobre o processo então a segurança ela tem que olhar todo o processo daquele negócio daquela área da empresa se você apenas pegar um sistema e aplicar a criptografia nele você pode sim o sistema está mais forte ele está praticamente bulletproof mas você não tem você tem que ter certeza de que todas as interfaces com o sistema também estão devidamente sanitizadas isso porque ela está sendo bem utilizada e bastante até pelos atacantes pelos ataques de ransomware até eles estão usando bastante a tecnologia está mais barato hoje em dia está mais barato hoje em dia o ransomware está ficando inclusive agora eu queria ver na verdade promoção de ransomware ia ser bastante interessante eu queria saber tem alguma pergunta exatamente eu vou jogar um pouco para o lado de cá a gente está muito monopolizando aqui vamos escutar um pouco boa noite boa noite boa noite meu nome é Marcelo e eu tenho uma pergunta para o Nelson Nelson hoje em dia as empresas não os bancos de varejo principalmente eles abriram para todo mundo fazer abrir a sua conta pela internet isso é uma vulnerabilidade gigantesca se você parar para pensar como que os bancos porque isso é muito fácil para você fraudar de alguma forma isso como que os bancos em geral estão endereçando esse tipo de perigo de risco boa pergunta Marcelo obrigado eu acredito que é o seguinte eu acho que isso já é uma realidade a gente pode observar vários bancos e instituições já ofertando esse tipo de mecanismo para abertura de contas isso já faz parte dentro do regulador hoje o que eu vejo aqui é um pouquinho mudar um pouquinho a visão que a gente observa esse novo modelo de negócio porque nós temos a tecnologia para que ela venha trazer conforto para nós e que nós consigamos implementar um novo modelo com segurança então pensar friamente se a gente pega friamente e pense vou abrir conta pela internet provavelmente a gente vai listar uma série de problemas uma série de fraquezas como transacionar online e que muitas vezes quando a gente para para olhar agora com a série de controles que nós temos transacionar online acaba sendo mais seguro do que você às vezes fisicamente na agência dependendo das circunstâncias e quando a gente pensa em abertura da conta online também quais serão as tecnologias então o Itaú vem desenvolvendo pesadamente e você observa o mercado financeiro em si para que a gente consiga trazer melhor usabilidade para o cliente e facilidade para que o cliente consiga assim abrir a conta online acho que é uma tendência natural que o mundo vem caminhando e cabe a nós de segurança dar o conforto não somente para a instituição financeira mas também para o cliente para que ele tenha a certeza que ele vai conseguir fazer a abertura com todos os requisitos e critérios de segurança bem definidos bom aí eu vou emplacar no outro tema aqui que é muito interessante essa é até uma pergunta que eu coloquei se alguém tiver uma pergunta também por favor já levanta a mão o pessoal já entrega o microfone e o pessoal do webinar também estiver a gente está chegando quase aqui mais uns 10 minutinhos finais então peço aí que quem estiver no webinar tiver alguma pergunta por favor envie a gente está falando desse banco digital então a brincadeira é o digital e várias brincadeira aqui com o Nelson mas vários outros bancos também estão migrando a gente vê novos entrantes que são 100% digitais e isso além desse mercado tem um outro mercado das fintechs que são empresas geralmente ou não são bancos ou são empresas financeiras de alguma forma ligadas a um banco ou outro algum grupo financeiro ou outro essas empresas elas já surgem aqui digamos assim nesse mercado digital uma coisa que por exemplo o Adesco o Itaú bancos mais antigos eles não foram criados nesse mercado eles vêm do modelo tradicional e vêm se adaptando cada vez mais e de uma velocidade grande a esse mercado porém ainda tem legados ainda tem infraestruturas complexas diferente um pouco desses aí vocês acham que esses e esse geralmente completando um pouquinho minha pergunta geralmente nós vivemos hoje por exemplo tipo Uber ninguém todo mundo confia que o Uber vai te cobrar de forma certa ninguém fala assim está me cobrando de forma errada então há uma passividade do usuário e não só uma passividade mas uma confiança um sentimento de confiança em vários vários tipos de negócios assim como as fintechs assim como alguns outros do mercado financeiro vocês acham que nesse ambiente totalmente tecnológico vocês acham que existe algum diferencial entre empresas que chegaram agora com empresas tradicionais em relação a segurança da informação é mais complexo fazer uma empresa tradicional do que uma empresa que já nasceu nesse mundo digital e aí eu estou aqui estou provocando aqui olhei para você mas vamos lá desculpa que eu sou mais jovem aqui da área brincadeira tive contato com pessoas de fintech então é diferente quando você trabalha no mercado financeiro você conhece alguma fintech você vai fazer uma do diligence lá por exemplo tentar entender como ele cuida da segurança da informação a gente tem aquele checklist você tem política de segurança quais são as suas ferramentas de monitoração tal etc quando você vai numa empresa que tem oito moleques com vinte e poucos anos trabalhando de bermuda com um freezer cheio de cerveja que cinco da tarde eles começam a programar e beber ao mesmo tempo como é que você vai falar daquilo com eles então realmente é um cenário diferente a gente não está para quem está acostumado a trabalhar no mercado financeiro que é mais tradicional é bem diferente ao mesmo tempo existe um componente de inovação ali com relação por exemplo o que a gente tem hoje no mercado financeiro mundial você tem participantes você tem bancos centrais você tem agentes de custódia e o modelo novo você olhar o bitcoin blockchain isso é completamente disruptivo é uma coisa que realmente é muito diferente do que a gente faz hoje e transcende a nacionalidade então olhando aí fintech trabalhando com o bitcoin quem regula isso não tem isso ainda quanto vale o bitcoin o bitcoin ele tem um valor flutuante quem dá esse valor para o bitcoin é o mercado mas quem é o mercado são as pessoas que estão envolvidas nisso como é que funciona o blockchain o blockchain na realidade é um processamento matemático em cima de transações aquilo que hoje aqui uma câmara de compensação faz para bancos ou a bolsa faz para custódia de títulos para ações são máquinas na internet que usam o poder de processamento para minerar bitcoins para processar isso então é um modelo completamente diferente do que a gente tem hoje então essa conjunção eu acho que boa parte das empresas do mercado financeiro inclusive tem investido em fintechs tem ficado próximo a fintechs porque a gente tem um novo cenário se aproximando que pelo menos eu ainda não sei honestamente eu não sei onde a gente vai parar parece muito bonito mas tem muita dúvida de como que o modelo atual como é que eu vou sair dessa vida hoje de cartão de crédito de dinheiro na conta para um mundo em que as coisas tem o bits e bytes exatamente como é que eu saio para isso toda vez que tem uma disrupção uma forma diferente de fazer ela vai levar a um amadurecimento então essas empresas que estão só na internet elas deveriam ter provavelmente uma preocupação diferente mas precisam ter uma uma preocupação com a questão de segurança vai ser a segurança tradicional talvez não como foi citado a questão de banco digital onde você abre conta totalmente pela internet vão ser criados e são criados mecanismos que precisam de uma certa forma balancear o risco que tem com a vantagem que vai que está sendo gerada então se ela ficar desbalanceada pelo risco ou pela vantagem ela não vai ser muito sustentável então todas essas inovações e grande parte das inovações elas sempre vão passar por um ciclo que é um ciclo de muita promessa num primeiro momento e depois elas vão chegando elas chegam num momento de desilusão para depois chegar no que eles chamam de platô da maturidade e isso é um ciclo que tem não só em sistemas digitais mas em várias outras áreas também do conhecimento humano que vão tendo evoluções disruptivas isso tem acontecido então há um amadurecimento agora vai ser a segurança tradicional que a gente tem hoje não provavelmente não como também nas próprias organizações que estão há mais tempo no mercado elas estão sofrendo uma transformação na parte de segurança para poder tirar todo o proveito dessas novas tecnologias que vão fazendo então você tem de um lado alguém evoluindo e tem de algum do outro lado alguém na parte disruptiva isso vai se casar em um determinado momento agora onde que isso vai como é que isso vai chegar é uma evolução contínua é um momento que sempre acontece uma as forças do próprio mercado pelo risco e pela usabilidade facilidade e tudo mais vão acabar determinando um balanceamento disso que pode ser muito diferente do balanceamento que existe hoje não 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 nos iludamos que vai ser exatamente o que tem hoje não não vai ser mas ele tem aí uma série de questões que vão ter que estar resolvidos do mesmo jeito quando você lança um produto novo ele tem um tempo de amadurecimento aí e muitas vezes vai ter aquele conflito que o Nelson já colocou que é eu preciso mostrar o risco mas do outro lado tem uma oportunidade de mercado que eu não posso deixar de passar então isso tem que estar equilibrado e tem que estar bastante claro para para que o trabalho siga em frente e você tenha mais vantagem do que desvantagens só colocar mais eu acredito que a gente tem o compromisso e obviamente a gente vê uma nova geração vindo e não tem como voltar para trás quando a gente pensa na questão do Uber em si e das novas fintechs que vem chegando então eu acredito que a gente tem que estar próximo sim a gente tem que olhar essas novas tecnologias um exemplo que eu posso citar do Itaú público a gente faz parte das associações de blockchain para estudar esse novo mercado a gente tem o próprio cubo que é um co-working formado com a Redpoint que é uma joint inventory e tem uma série de startups lá dentro que não é somente fintech porque a gente gera um ecossistema e que a segurança compartilha junto com eles de boas práticas para que dentro do limite eles consigam nascer direitos e com o menor risco possível para o próprio negócio deles então é algo que tem que tomar cuidado mas a gente também não pode ficar distante a gente tem que conseguir estar próximos porque é a nova onda é o que vem pela frente a gente precisa estar junto para direcioná-lo e conseguir também trazer os benefícios entender antes de fazer aprender exatamente acho que essa é a grande palavra em relação a essas novas é ter humildade aqui de conhecer que principalmente nós de segurança não sabemos de tudo é um aprendizado contínuo e com essa molecada nova que chega de chinelo tomando a cerveja ali tem cada ideia brilhante que você está há 10 anos tentando resolver bom eu vou partir talvez aqui para a última pergunta e me interrompam eu acho interessante a pergunta é do Carlos Peixe do Rio de Janeiro pessoal do Rio bastante ativo acho que eles não puderam vir muita chuva lá hoje muita chuva boa chuva para vocês aqui ele fala que ele trabalha em uma empresa de pequeno médio porte e tem uma equipe de TI que é aquela equipe que você faz tudo equipe de TI segue info suporte rede qual seria uma boa prática qual seria a intenção dele em melhorar obviamente o processo é internalizar ou terceirizar eu vou pedir recurso lá vou lá na área de negócios eu vou chegar lá para o meu diretor eu faço não por que que eu vou internalizar por que que eu externalizaria isso através de um terceiro obviamente que ele coloca através de auditoria periódica monitoramento tal como fazer isso obviamente com recursos bastante limitados uma operação média para pequena como que eu faço isso vou de novo aqui acho que eu vou no Nelson agora só para dar uma provocada mais forte você deixar um pouquinho como que uma pequena olha obviamente o Itaú é totalmente diferente mas o que que uma pequena faria qual é o seu conselho vamos dizer assim para o nosso amigo Carlos lá do Rio o que ele faria internalizar ou vender para o VP internalizar ou vender para ele que ele precisa de budget para fazer um contrato externo vou puxar o Nelson aqui porque eu gosto de dar uma pergunta complexa ainda mais não conhecendo todos os elementos e cenários ali que ele vive mas eu acredito na visão é muito pragmática em questão de terceirização até mesmo de uso de cloud computing eu acho que tem que ter uma decisão muito clara em função do risco e a oportunidade de negócio que isso vem trazer quando a gente pensa de ir para o mundo de cloud seja cloud interno você tem um ambiente de open stack ou você simplesmente querer ir para a Amazon tudo vai depender do tamanho do porte da sua empresa qual que é o core qual que é os grandes processos de negócio que você está terceirizando ou não isso aqui não faz sentido para você porque muitas vezes você não está fazendo nada de pior você está fazendo você está melhorando às vezes contratando alguém que tenha totalmente capacidade de fazer aquilo e que consegue operar e te trazer uma segurança muito melhor a gente pode trazer o exemplo que vocês trouxeram para cá de pega empresas muito pequenas o que será que é mais seguro o cara manter um data center pequeno na casa dele tem estabilizador não tem backup o backup é um outro HD que copia que fica tudo ali com dados altamente confidenciais ou é melhor você ter essa plataforma no ambiente da nuvem com um sistema de chave de criptografia que é provido no ambiente com backups automatizados com controle de acesso com auditoria com log transacional e tudo mais então tudo vai depender da estratégia que você vem a definir na relação de custo-benefício e risco mas eu acredito que ele tem que fazer uma análise bem criteriosa de verificar quais seriam os pontos-chave que ele entende porque eu não sei nem o tipo de segmento que ele atua ou qual que é o negócio dele em si mas é importante você reconhecer isso e verificar se traz mais ou não benefícios quando você está numa decisão dessa terceirização lá a gente para cada caso e cada escolha é uma renúncia o conselho acho que maior é primeiro entender que o Nelson colocou qual é a minha estratégia o que realmente eu quero proteger porque depois se vai ser interno externo se eu tenho capacidade interna se eu vou reduzir custo porque eu não tenho por exemplo como justificar o número de pessoas que eu vou precisar para fazer aquela proteção que precisa para o meu negócio então a primeira coisa é o que eu preciso proteger aí depois eu vou agora como eu vou proteger e o que eu preciso proteger por que que eu preciso proteger porque o negócio vai precisar estar muito junto para poder tomar essa decisão então ele precisa entender num linguajar de negócio então o que que vai acontecer se por exemplo voar o IT aqui ficar fora dois dias dois dias eu quebro você quebra então em dois dias então eu tenho que ter uma proteção de tal forma que eu fique por exemplo quatro horas no máximo isso vai levar à necessidade então essa discussão não é uma discussão técnica ela começa com a discussão de negócio qual é o risco que eu tô correndo eu dependo totalmente dessa plataforma então qual é a proteção que eu vou ter e se alguém por exemplo fizer hensure e me criptografar tudo que é a mesma coisa de ficar fora voou eu tô fora não vou conseguir recuperar eu vou pagar então é essa vai ser a minha proteção se fizer eu vou lá e pago mas o cara vai começar com mil e oitocentos dólares daqui a pouco ele vai querer 18 mil daqui a pouco ele vai voltar e vai querer 180 mil depois ele vai querer um milhão de dólares até que ponto eu vou então isso é uma decisão que tem que ser uma decisão muito clara de negócio e isso tá muito ligada dentro dessas dessas áreas de segurança a uma visão de business impact análises a partir daí eu sei eu preciso proteger todo mundo concordou que realmente eu preciso proteger que eu preciso ter uma determinada disponibilidade preciso agora eu vou ver como eu vou implementar isso quanto vai custar isso daí inclusive eu preciso voltar e falar pra fazer isso pra por exemplo não tá fora mais do que 15 minutos eu vou precisar gastar 100 mil dólares 200 mil dólares de equipamentos ou de processos que eu vou precisar colocar ou de pessoas vai custar tanto por mês porque eu vou ter que contratar uma determinada força de trabalho seja interna ou externa e se ela for externa a responsabilidade sempre não é transferida a responsabilidade é de quem contrata então eu tenho que olhar como é que ele tá fazendo eu tenho que acompanhar então se eu sei o que precisa ser feito fica muito mais fácil eu controlar quem é terceiro então a decisão de terceiro vai ser uma decisão assim eu quero ter a força de trabalho interna eu consigo manter essa força de trabalho interna porque você pega por exemplo uma pessoa especialista por exemplo de um security operation center se é uma estrutura pequena qual é a perspectiva que eu vou dar pra essa pessoa eu vou conseguir ter desafios pra essa pessoa pra ela crescer na carreira e tudo mais talvez não talvez não vou ter então é melhor eu contratar alguém eu não vou ter trabalho pra 100% de uma equipe de 2, 3 então talvez seja melhor eu contratar terceiros mas eu sei porque que eu tô contratando e principalmente o que que aquilo faz parte da minha estratégia como um todo bom a gente chegou aqui um pouquinho adiantado da hora né então a gente tem várias perguntas aqui pela internet obrigado a gente responde depois cada um a gente passa e provavelmente responde aí por e-mail ou aqui mesmo na Bima eu queria que cada um um minuto falando que os debates presidenciais agora né vocês tem um minuto cada um pra fazer uma conclusão pra fazer uma finalização se quiserem obviamente tá e aí depois eu convido o Billy pra nos ajudar aí no encerramento bom primeiro agradecer o convite esse é um assunto realmente que está é um desafio muito grande então de todo o tempo que eu estou mexendo em segurança é um desafio muito grande como que a gente ao mesmo tempo prover para os usuários as facilidades da nova tecnologia e reduz o risco para que a gente tenha só as vantagens do uso dessa tecnologia então esse é o maior desafio que a gente que a gente tem e isso leva a uma série de questões que a gente teve oportunidade de discutir muitas delas por aqui então a nossa missão enquanto segurança da informação é viabilizar esta equação entre risco e usabilidade disponibilidade e realmente trazer para a sociedade como um todo e a área financeira é uma área muito importante a produtividade adequada e o serviço adequado para a população como um todo que é o que os bancos servem e é um fator extremamente importante dentro de qualquer sociedade moderna hoje ok queria agradecer a Ambima também a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto sei que a Ambima tem investido tempo em debater o assunto em trabalhar o assunto cibersegurança está em voga no mercado internacional acredito também que é bem importante para os profissionais de segurança hoje o momento que a gente vive a gente pensar que até alguns anos atrás toda a estratégia de segurança era baseada em perímetro então você comprava FIRO comprava IPS comprava antivírus e todo esse investimento feito nos últimos 5, 10, 15 anos ele é bem não é mais o suficiente para proteger as nossas empresas hoje em dia como é que a gente vive com isso como é que a gente trabalha com isso acho que o que o Paulo falou aqui com relação a gestão de risco é super importante a gente mudar a maneira com que a gente trabalha na empresa a gente levar uma visão de gestão de risco de tentar equilibrar o investimento necessário para manter a segurança manter a segurança sempre com uma visão de monitorar de controlar nunca de proibir porque ao mesmo tempo a gente tem um desafio seja dentro de casa ou com nossos clientes que é pegar a geração Y que está aí agora o pessoal que é multitarefa que quer tudo fácil que quer as coisas online como é que eu faço para atender esse cliente melhor ainda como é que eu faço para atrair esse talento para a minha empresa porque se você acha que você vai na faculdade nas melhores faculdades no Brasil você vai chegar lá contratar um cara para trabalhar 8 horas por dia bater ponto hora extra dar um desktop para o cara fazer o cara trabalhar terno e gravata e achar que ele vai produzir bem e o cara não quer isso ele quer trabalhar de bermuda ele quer ser criativo ele não quer ter chefe ele quer produzir ele quer errar para aprender então esse desafio acho que é um desafio muito grande para a gente na área de segurança como é que a gente se adapta a esse novo momento como é que a gente vende essa figura como advisor interno com relação a risco tecnológico com relação a risco da informação essa que é acho que seria a minha conclusão como é que a gente chega dentro de cada empresa que a gente trabalha e chega na área de negócio chega no conselho de administração e leva essa mensagem nós da área de segurança da informação a gente não está aqui para proibir para levantar vulnerabilidades a gente está aqui para ajudar a empresa a tomar decisões corretas muito bom vocês colocaram bastante muitas coisas importantes acho que vou tentar sintetizar e eu acredito que a gente nós deveríamos ser o freio do carro quando a gente pensa em ser o freio do carro acho que todos vem em primeira mão pensar que a gente está lá para parar mas o freio é antagônico com o conceito tradicional do carro que é trazer velocidade trazer movimento a gente tem um carro para a gente se movimentar então o conceito em si é que a área de segurança deveria ser o freio do carro para conseguir trazer maior estabilidade para que nós consigamos correr mais e da mesma forma que consigamos correr mais consigamos proteger nossos clientes e principalmente proteger a infraestrutura em si que representa grande parte do sistema econômico nacional e com isso eu acredito que além dos desafios que meus amigos aqui colocaram a gente tem que ter sempre a visão de humildade e de querer sempre estar à frente o mundo cada vez está mais desafiador para nós temos ameaças que vêm de todas as partes do mundo e a gente tem uma vantagem de ter um quesinho brasileiro de criatividade e de conseguir ter um dos sistemas financeiros dos mais seguros do mundo e com isso é mérito nosso Brasil e eu acho que a gente tem que cada vez mais investir e aqui eu já parabenizo a Ambina pelo invento em si é muito bom ver uma instituição puxar esse assunto em si e também agradecer aqui a mesa redonda e vocês aí muito obrigado obrigado Nelson a gente recebeu algumas perguntas sobre se a palestra vai estar disponível se o material vai estar disponível para download vai sim a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que participou lá do webinar principalmente todo mundo vai receber vocês também com a pesquisa para vocês responderem um pouquinho se gostaram sugerirem novos temas como eu disse a nossa intenção é fazer muitos eventos desse estilo então vocês receberão e-mail e a gente avisa também quando estiver no nosso canal no youtube no facebook a gente vai avisando à medida que a gente disponibilize material sobre esse debate e sobre as próximas iniciativas da Ambina que tem a ver com cyber security a gente vai avisando a todos eu queria agradecer a presença de todos vocês principalmente ao Nelson ao Marcelo aos Paulos ao Paulo que nos ajudou moderando que nos atenderam a gente está trabalhando algum tempo com eles com uma grande disponibilidade só com a ajuda dos nossos associados a gente consegue fazer esse tipo de ação então muito obrigado mesmo obrigado boa noite para todo mundo obrigado aplausos